Na próxima terça do Betacast. Todo mundo concorda? Concorda. Vamos colocar preterido aqui. Então, cada termo foi sendo discutido e o texto foi surgindo aos poucos até que no final ele estivesse completo. Sim, mas nessa altura do debate, os remonstrantes já tinham vazado, então? Já tinham sido dispensados. Sim, eu uso vazado, mas é dispensado.